Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo continuaremos nossa viagem pelas regiões da Itália e hoje falaremos sobre Calabria, uma região que se localiza bem na ponta da península italiana. A Calabria possui cerca de 2 milhões de habitantes e tem um clima mediterrâneo, com verões bem quentes e secos, e invernos com temperaturas baixas, mas nada que atrapalhe sua viagem. Essa região da Itália é muito conhecida por suas lindas praias de água cristalina e areia branca, perto da costa. Deixamos na descrição deste vídeo um link com todas as informações para você que é descendente de italiano realizar sua dupla cidadania por conta própria. Confira! Falando um pouco mais sobre as províncias, a capital Catanzaro é conhecida como a cidade das Três Colinas, por ser rodeada pelo Monte San Rocco, pelo Monte Del Vescovato e pelo Monte Castelo, hoje chamado de Monte San Giovanni. Catanzaro é conhecida pelas grandes pontes e viadutos que passam pela cidade. como a Ponte Morandi, que é uma das mais altas da Europa. Museus e igrejas também são atrações nessa cidade. Por se localizar perto do litoral, a defesa deveria ser redobrada. Por isso, eram construídas torres de vigia perto dos castelos para uma melhor visão do mar. Hoje eles são utilizados como museus, sendo uma ótima opção para os turistas. Calabria possui uma das mais lindas orlas da Itália. Um exemplo é o Estreito de Messina, em que nos dias de céu mais limpo é possível apreciar o vulcão Etna. Neste vídeo vimos algumas belezas da região de Calabria. Continue acompanhando o nosso canal para saber mais sobre as regiões da Itália. E não esqueça de conferir o link na descrição. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.